Todo dia, né, nos vem Deus, né, todo dia parece que vem isso, né, parece que, parece que, é porque o que é Deus, né, o que é Deus, né, o que é Deus, né, é muito louco, e aí desde de muito cedo, eu já comecei a perceber o que não era Deus, e o que nem representava Deus, né, e eu costumo dizer que quando Jesus está caminhando lá no deserto, e tem uma hora que ele fraqueja, ele ajoelha, assim, tipo, se rendendo, não aguento mais, abrem as nuvens no céu, e uma voz lá de cima diz, meu filho, meu filho, meu, com delay, com reverb, pai, pai, meu filho, raios, e não é isso, né, isso aí são efeitos especiais, esse é cinema, foi alguém que criou aquilo ali, disse, vamos, vamos botar os raios pela nuvem, pra ficar bonito, e aí de repente, e não é isso. O que que é? Eu acho que é, é da boca do esgoto, até um jantar no palácio, tem que ser isso. Não pode ser diferente disso. Tem que ser do desespero da mãe que acabou de perder o filho, até a menina que está contemplando, que passou pra medicina, e nesse momento está num avião, indo pra Bogotá, visitar a família. É a onda, Deus é o barulhão da onda lá de fora, virando marola, chegando na beiradinha, e acariciando teus pés. Ele tem que ser esse curso. Ele tem que ir. Pra mim é, Deus é a permanência, é o... Porque depois que a gente vai, a padaria vai abrir no outro dia. Continua. Ah, o fermento foi, morreu, a padaria vai abrir no outro dia, não estou nem aí pro fermento. Entendeu? Moriel, cara, vamos embora, vamos embora. A parada não vai, a gente costuma muito relacionar a proximidade de Deus com a proximidade da morte. Muitas pessoas já começam a tentar encontrar um caminho pra tentar ir com nenhum tipo de igreja. Nenhum tipo de culto. Nenhum. Mas tu se conecta com isso de alguma forma? É que a mexeira lá em casa, ela queria uns brotos assim, mas em cima tá um broto, um cinco broto de novas folhas. É Deus. Deus é o broto da mexeira que tá lá em casa, velho. Não pode não ser. E como é que tá nascendo todas aquelas folhas lindas? O cajueiro lá em casa deu cem cajus. Deus, Deus, cara. A anchova, rica em magnésio, o carvãozinho, vinhozinho, Deus, Deus, pô. Então tem um amigo chamado Guga Ruda, que eu acho muito louco, que ele fala assim, Pô, Guga, mas a gente vai morrer, cara, a gente vai morrer. Mas a gente tá curtindo um monte a vida. É isso. É isso. Experimentar. Viver a vida, velho. Exatamente. Tu acha que esse é o propósito? Eu acho que um dos propósitos pra se continuar vivendo de bem com a vida, eu falo de bem-estar, falo de bom humor, falo de bem-querer, falo de bom vivã mesmo, assim. De viver de bem com a vida tá muito relacionada com a troca dos brinquedos. O que seria essa troca? A troca dos brinquedos. Não dá mais pra dropar com uma 6-2? Pega uma prancha maior. Não deu a prancha maior, porque a idade tá chegando, pega um pranchão. Não deu o pranchão, cara, vai pro Moribug. Não deu o Moribug, vai tomar o jacarezinho. Não deu o jacarezinho, cara, vai pra areia com teu netinho. Vai fazer castelinho com teu netinho. Então eu acho que a troca do brinquedo, o play, a ludicidade, a fantasia, tudo isso eu acho que tu tem que estar toda hora tentando te inspirar pra vivenciar, te estimular. Tu tem que te estimular, velho. Tu tem que botar a pilha, meu irmão. Bota a roupa. Mas é que tá frio, entra na água gelada, vai surfar. Mas é que... Não, bota a roupa aí, magrão. Vamos lá. E aí? Ah, tava louco. Aqui é o melhor lugar pra estar mesmo. Aqui fora, pegando monta. Por que a gente resiste tanto? E depois nunca se arrepende de ter ido. Por que a gente resiste tanto e se dá bem, né, velho? É por isso que tem os movimentos suicide, o fumo do cigarro, o álcool, né? A alta velocidade com máquinas, as tragédias, os acidentes. A gente se perde, né? A gente se perde um pouco, né? A gente às vezes se maltrata. Muito louco esse papo, né? Dá uma olhada no nosso canal, cara. A gente já teve com um neurocientista, psicólogo, médico, psiquiatra, filósofo, astrólogo. Tenho certeza que tu vai gostar.